Fala aí detalhista, beleza? Perinha, é o seguinte... Eita preula, peraí, quanto que eu derrubo meu tripézinho aqui, ó É... vou tirar algumas dúvidas aqui, tá? Na verdade é um vídeo bem esclarecedor, né? Tem algumas pessoas aí que estão com algumas dúvidas, outras pessoas me perguntam Todas as pessoas falam assim, Ê Sampaio, será que não vai dar um pau daqui a três meses, mano? Será que não vai criar aí... Vai ficar aquelas cascas feias da bolha aí, etc, mano? Mano, é o seguinte, vamos lá Ventrificação, pra quem não conhece... Então vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui, né? Porque o meu HD é de 20 só, eu não consigo gravar tudo Isso é bastante, mas às vezes dá um branco, então vamos lá Pra começar, tá? O que é a vitrificação? A vitrificação, pra começar, é uma tendência que vem crescendo aí É... de uma maneira... como é que posso dizer assim? Mensurável, tá? É uma tendência do mercado Pra os amantes de carro, não só pros amantes de carro Como pra aquelas pessoas muito cuidadosas Até mesmo pra aquele fulano ou fulana Que não quer ter... não quer precisar Ter que ficar levando toda vez o seu carro Pra corrigir pintura, nivelar verniz, retirar riscos E etc, tem um gato em casa O gato fica subindo no carro Como é que eu faço pra proteger e etc e tal Então eu vou tirar algumas dúvidas Vou quebrar alguns mitos também, tá? Então vamos lá, vitrificação Vou falar o que eu peguei aqui De maneira técnica, né? Vitrificação é uma tendência Que vem se alastrando aí a cada dia Beleza? E com certeza, seria totalmente errado Você, meu caro, minha cara Comparar a vitrificação com a cristalização Com o polimento Ou com qualquer outro serviço Desse naipe, tá? Vitrificação, ela é totalmente diferente Tanto em composição Tanto na composição, na matéria-prima utilizada Pra poder fazer o serviço Quanto na forma de aplicação e etc Tá bom? Vamos lá Pra que que serve a vitrificação? A vitrificação, ela serve pra proteger o seu carro A princípio, pra valorizar o seu verniz Pra dar mais brilho ao seu carro Um exemplo Quais são os fatores aí principais hoje? Hoje seria, né? Dar uma revitalizada na sua pintura Dar uma revitalizada no seu brilho Proteger contra agentes externos Contra seivas de árvores Marizia Fezes de pombo Tá? Micro riscos Ok? Raios ultravioletas E por aí vai, tá? Tem vários outros aí fatores Também que a vitrificação, ela protege De por que, né? Ela tem esse poder aí Na sua... Por que a vitrificação tem esse poder, tá? Costumo dizer que a vitrificação Depende muito do produto Mas na maioria dos casos Ela pode chegar até Ter seis vezes mais dureza Do que o seu próprio verniz No caso assim Sempre seis vezes mais resistente Do que o seu próprio verniz Tá bom? Eu vou postar uma foto depois aí, né? Do vídeo Porque Eu não vou editar esse vídeo Eu vou lançar assim Que ele é específico Pra poder retirar algumas dúvidas Tá? E vamos lá Composição Qual é A composição da Vitrificação? Vamos lá É uma resina Vítria Tá? Que... É um vidro líquido Tá? É uma... Não, na verdade É uma... É uma... Resina sílica vítrea Beleza? O vidro líquido Aí você escolhe a melhor maneira aí De... De chamar Tá? Esse... Esse serviço O vidro líquido E etc É uma nanotecnologia Tá bom? É uma tendência Como eu já falei aí No início do vídeo Que cresce constantemente Tá? E aí vamos lá Todo tipo de carro Serve Por exemplo Meu carro Sampaio É um carro de 92 Funciona Será que eu posso fazer a aplicação? Rapaz Mas eu não posso falar assim Com certeza Absoluta Sim Mas na maioria dos casos Todos os carros Que não estejam aí Com a pintura Totalmente desgastada Pintura queimada Riscos enormes Riscos profundos Vamos lá Se a sua pintura Ela consegue ser Os riscos da sua pintura Consegue ser corrigido Com o polimento técnico Né? Com a revitalização de pintura Independente do ano Do modelo Do que carro seja De um moto E etc Se com o polimento técnico Se com o polimento técnico Seja possível Fazer a correção De alguns riscos Tá? Ou a maioria deles Beleza Vamos pra cima Que dá pra fazer Tá? Mas é lógico Preciso Eu no meu caso Preciso ver o carro Preciso avaliar a pintura Pra poder te dar 100% de certeza Tá ok? Em suma Né? Existem também Vitrificadores Que podem ser Aplicados no carro Sem a necessidade De um polimento Tá? Mas porque É bom você Procurar um profissional Pra fazer a aplicação É... Do vitrificador Fazer a vitrificação No seu carro Porque primeiro Esse profissional Né? Alinhado Como ele é Detalhista Como ele é Ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma lavagem Detail Uma lavagem profissional Ele vai refazer A descontaminação Da sua pintura Depois que ele fizer Todo o pré-processo Aí É... Pré-lavagem Lavagem E etc Ele vai fazer O nivelamento Do seu verniz Com a exclusão De riscos E micro-riscos E aí A cada passo Ele vai retirar Aí todo o excesso De produto Com o revelador De holograma E No final A sua pintura A superfície Do seu carro Vai ficar Já vai Antes mesmo De aplicar O vitrificador Ela vai estar Linda Lisa Com brilho Excelente Sem nenhum tipo De resíduo De produto Seja um produto De corte Seja um produto De refino Seja um produto De lustro Sem uma cera Nada disso Porque ele vai Ele vai aplicar Um revelador De hologramas Que é Nada mais Danamento Que é Água destilada Com álcool isopropílico Para poder deixar A sua superfície Livre de Qualquer tipo De produto E aí O seu verniz Ele vai estar 100% Pronto A sua pintura Vai estar 100% Pronta Para receber O vitrificador Beleza? Sem micro-riscos Beleza? Sem riscos Nivelada Maravilhosa E aí O vitrificador Vem só Para poder fechar Aqueles poros Dar o detalhe O toque final Fazendo uma camada Que chega até ser Chega Dependendo do produto Ser seis vezes Mais existente Que o verniz Dando um Brilho master Ao carro Beleza? Então Fica a dica aí Para quem estava Na dúvida Será que eu faço? Será que eu não faço? Ah! Sobre o que eu falei No início Será que o Vitrificador Ele pode Ferrar minha pintura Em verde E ele Se referrar o meu carro Com o passar do tempo Em verde ali Como é que posso Valorizar? Será? 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 Daqui a pouco Eu faço outro vídeo E posto aí Porque senão Sete minutos Aí ninguém assiste Valeu Se curtiu Já sabe Compartilha Comenta o que tu achou Beleza? E já já Eu posto mais um aí Falando aí Referente a Malefícios Que existem também Mas tudo isso vai do dono Do cuidado Manutenção Fechou? Então fica para a próxima Não fica para a próxima Até a próxima Mas aí Detalhista Já já Vou postar um vídeo Falando melhor Sobre Alguns malefícios Que podem sim Acontecer Com a vitrificação Beleza? Compartilhe isso aí Deixe um comentário Deixe um like Se não é inscrito No nosso canal Sampaio Detail Corre lá Custa nada Dá essa força Fiquem com Deus Abraço Tchau Tchau Tchau